Escorpião, mês de outubro, né? Energia do amor. Olha, gente, o destino tá em dúvida demais, hein? Na saúde, precisa tá tratando um pouquinho, é emocional, tá? A magia fica esperta na sua energia hoje da espiritualidade, a energia das águas. Na sua família, ó, a chave aí, você tem a chave pra mudar na prosperidade, parceria, na proteção, a energia do destino, seu relacionamento, as máscaras tão caindo, pois você brilha demais, você é bem iluminada, né? Vida passada, cobra, falsidade, no seu trabalho é a energia da sorte, nos amigos, muitos amigos foram cortados, na sua residência é a energia da justiça. A sua energia hoje, você tá trabalhando bastante à noite no espiritual. A energia do urso, no seu futuro, precisa levantar e ir a caça, ver o que você quer, tá bom, escorpião? A energia do cigano no meio, olha só que maravilha pra você do segundo escorpião, desde outubro.